Em 22 anos, é a terceira vez que o Partido Socialista conduz Portugal a uma situação de pântano político. À boa maneira do Partido Socialista, o PS quer agora aparecer como vítima da situação. Mas a situação mostra de forma inequívoca que as vítimas são os portugueses que estão carregados de problemas nas suas vidas cotidianas. Mas não há como disfarçar o Primeiro-Ministro de Missionário e Secretário-Geral de Saída do Partido Socialista e os dois aspirantes ao seu lugar, os três querem aparecer aos olhos dos portugueses como vítimas. Não viram, não leram, não sabiam, não se aperceberam. A culpa há de ser da direita, a culpa há de ser do Passos, de vez em quando a culpa até há de ser do Cavaco. Nós vamos, sem truques, repito, a época dos truques vai acabar. Nós vamos, sem truques, baixar a taxa de IRS até ao oitavo escalão. E nós vamos valorizar os salários. Eu quero aqui dizer, com humildade democrática, o aumento do salário mínimo nacional que aconteceu nos últimos anos em Portugal e que foi uma decisão do Governo do Partido Socialista, foi uma boa decisão. O problema de Portugal não foi a falta de esforço para aumentar o salário mínimo. O problema de Portugal é que, enquanto o salário mínimo aumentou muito, os outros estagnaram ou ficaram quase na mesma. E hoje são cada vez mais os portugueses que estão no nível do salário mínimo ou muito pouco acima do nível do salário mínimo. E nós também vamos garantir o pagamento das pensões e das reformas em Portugal e vamos, sobretudo, fazer um esforço nos próximos anos para que esse acréscimo, que esse aumento das pensões e das reformas tenha um significado maior nas pensões mais baixas. O nosso objetivo é claro. Nós não vamos cortar um cêntimo a nenhuma pensão. Nós vamos aumentar, de acordo com a lei, as pensões de uma forma geral. Mas nós vamos também, de forma gradual e até ao final da legislatura, colocar a referência do complemento solidário para idosos nos 820 euros. Eu sei bem que a tarefa que tenho pela frente e que temos pela frente é uma tarefa gigante. Eu sei bem da frustração, da desilusão, da decepção que muitas pessoas têm com a falta de resposta, a incapacidade de cumprir aquilo que se diz que se vai fazer por parte dos políticos. Devo dizer que esta crise política e estes 18 anos só agravaram essa situação. E quero dizer de uma forma muito tranquila, muito tranquila mesmo, que também sei que as pessoas esperam mais de mim do que aquilo que eu fui capaz de mostrar até agora. Obrigado. Obrigado.